Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje, iremos comentar aqui no quanto fatura essa placa de vídeo RX 470, seja ela de 4 ou de 8 GB, né? Lembrando que é de 8, Minera Ethereum, e é de 4, Minera Ergo. Então eu vou fazer um cálculo aqui para as duas placas de vídeo, beleza? No caso, tanto a de 4 GB, tanto a de 8 GB. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui, tá? É só você aí, larga o likezão, se inscreve, porque lembrando, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem aquele conteúdo maroto para você. Então, depois daquela vinhentinha, eu volto. Valeu! Fala meus queridos, minhas queridas! Vamos lá pessoal, a RX 470, ela é uma placa antiga, beleza? Mas é uma placa que ela ainda cumpre bem o seu papel na parte de mineração. Tanto que se a gente olhar hoje no AliExpress e alguns sites, dificilmente a gente vai encontrar essa placa de vídeo para venda. Quando a mineração deu aquela caída legal, a gente encontrou vários e vários modelos desse vendendo barato. Hoje, como tem muitos algoritmos, muitos algoritmos aí valorizaram, muitas moedas estão tendo uma rentabilidade legal, então essas placas acabam sendo utilizadas para outros algoritmos. Por exemplo, o Ergo, né? É um deles. O Ergo teve uma valorização muito boa, né? De uns tempos para cá. O Ravencoin também, uma moeda nova também que chegou recentemente, né? É recentemente que eu falo, né? Que é uma moeda que não tem tanto tempo assim igual outras moedas, igual a Ethereum, igual o Bitcoin, igual o Ethereum Classic, né? Que são moedas que já estão aí há bastante tempo no mercado. Pela chegada de alguns algoritmos novos, né? Bastante atualizações aí na blockchain, bastante inclusão de moedas também na rede, A gente acaba aproveitando essas placas mais antigas para esses tipos de moedas, né? Então hoje eu vou fazer o comparativo aqui com a placa de 4 e de 8 GB, beleza? Para não ficar uma parada muito injusta. Vou ter um pouquinho mais de trabalho para fazer esse vídeo para vocês, mas vamos comparar aqui no Ergo e no Ethereum a RX 470. Então larga o likezão aí porque vocês sabem que dá trabalho esses vídeos, hein, galera? Pessoal, no Ergo a RX 470 de 4 GB, ela faz 61 MHz. Mas Bruno, isso tudo, esse modelo é um modelo safiri. Se você, de repente, tiver um modelo PowerColo ou qualquer outro modelo inferior, e também tem a questão da memória, tá? Então para cada modelo, para cada memória, tem um MHz diferente. Então isso influencia sim. Quem falar que não influencia é mentira, influencia sim. Então aqui vocês já estão vendo um print aqui que eu estou mostrando a vocês. São três modelos aqui de 4 GB, inclusive vai vir um vídeozinho da 570, né? Então aqui vocês estão vendo a 470 de 4 GB, quanto que ela está fazendo, né? Mas Bruno, isso é pouco. Vamos calcular ainda. Calma, calma. Agora vamos ver o Ethereum, quanto que ela está fazendo no Ethereum a 470. É a RX 470 de 8 GB da Safiri, fazendo 29 MHz. Lembrando aqui que a gente está vendo que o camarada aí está tendo um pouquinho de dificuldade aí, né? para poder manter a temperatura dessas GB, então aí não é a intenção do vídeo de hoje é a gente comentar sobre isso. Overclock dela, vocês podem ver que ela basicamente usa o mesmo overclock que a RX 580, tá? A RX 580 ainda chega a pegar 2,200 de memória, mas a 470, ela pega 2,100. Então aqui tem outra questão também, a questão do BiosMods, tá pessoal? Essas placas aqui estão com BiosMods, então para o Ethereum é sempre bom as placas serem antigas. Eu sempre falo para geral, se for fazer BiosMods, tenta fazer em placas antigas, placas que não estão mais na garantia. Porque são placas que você vai rodar, 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 deixar aí até se acabar, beleza? Beleza? Então aqui 29 MHz no Ethereum e aquela quantidade lá no Ergo, né? De 4 e de 8 GB. A 470 de 8 GB, Bruno, ela faz quanto? Ela faz a mesma coisa que a de 4 GB, é de 8 e é de 4 no Ergo, elas fazem a mesma coisa. Então, comparativo para as duas aqui, os dois algoritmos que eu estou usando, é o ETH e o Autolipos, beleza? Então o faturamento aí, vamos ver quanto que vai fazer aí. A 470 de 8 GB, vou estar botando no canto da tela aí, e a 470 de 4 GB no Ergo, quanto cada uma faz. Então eu vou deixar diferenciado. Não vou botar modo zumbi a 470, porque não é tão relevante a gente trazer isso, porque tem todo um preparatório para botar ela no modo zumbi e o MegaHash acaba não compensando, tá? Então compensa mais deixar no Ergo, a de 4 GB, beleza? 61 MegaHash para RX 470 de 4 GB no Ergo, R$ 0,70 de dólar, calculadorazinha aqui para o tio Titi botar para vocês, R$ 21. A RX 470 de 4 GB está fazendo, beleza? ETH, 29 MegaHash. Rapaz, quase a mesma coisa, hein? Se eu falasse que ele ia fazer... Aí, ó. No Ethereum. Está fazendo 1 dólar, pessoal, basicamente, ó. Quase a mesma coisa, ó. E R$ 29,80 no Ethereum, tá? R$ 30 dólares por mês. A conversão vocês podem estar convertendo com o dólar do dia, né? O dólar hoje, R$ 5,40. Então, se a gente calcular aqui, é a RX 470. Aqui. Vezes R$ 5,40. R$ 113 por mês. E a RX 470 de 4 GB, R$ 113,40. E a RX 470 de 8 GB, vezes R$ 5,40. R$ 160,92 para a RX 470 de 8 GB, beleza? Consumo dessas placas, 100 Watts, tá? Máxima delas, 100 Watts. Alguns modelos passam de 120, beleza? E dependendo se for um modelo aí de triplo-fã, um modelo muito grande, com dois PCI Express, duas alimentação, pode ser que ele vá pra 130, 140, tá? Varia muito, beleza? O vídeo é esse. Se você curtiu, larga o likezão. Se inscreve. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.